E aí, bora pro festa do chefe? Demorou hein? Olha o que eu trouxe! Ahahah, é moleque! Você vai, cara! Vai, vai, vai! Vai, vai! Uuuuh! 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 Festa! Uuuuh! Ah! Cadê a mochila? Uuuuh! Mochila com presente? Cadê a mochila com presente? Uuuuh! Naaaaaam! Onde é que é o outro daqui? Onde é que é o outro daqui? Uuuuh! Obrigado!